O processo de verificação de dados dos veteranos registrados em 2009 atingiu 70%. O progresso de verificação de dados dos veteranos foi apresentado pelo ministro para os assuntos dos combatentes da libertação nacional, Júlio da Costa Metamalic. Garantiu que o processo de verificação deverá finalizar este ano. O governo apoiou, por outro lado, a construção de 118 habitações aos veteranos com anos de dedicação 15 a 19. De acordo com Metamalic, o governo prevê construir este ano 40 casas destinadas aos veteranos. O executivo também anunciou a oferta de 1.300 bolsas de estudo aos filhos de veteranos para estudarem na Austrália. A decisão tendo por base no encontro realizado esta segunda-feira entre o embaixador de Austrália em Timor-Leste, Bill Costello, e ministro para os assuntos dos combatentes da libertação nacional. Bill Costello disse que os candidatos bolseiros devem dominar a língua inglesa a fim de garantir os estudos na Austrália.